E aí gente, beleza? O vídeo de hoje é um vídeo diferente, é um vídeo de receitinha, tá gente? De pudim. Gente, é muito fácil, muito rápido e fica muito gostoso. Em apenas 20 minutinhos o pudim já tá pronto. Então, para lá para a receita, tá? Bom, para essa receita vamos usar 3 ovos, uma lata de leite condensado, lata ou caixa, e a mesma quantidade de leite condensado vamos usar para leite também, tá? Vocês batem tudo no liquidificador por aproximadamente um minutinho. Depois de misturar tudo no liquidificador, a gente vai fazer a calda. Para a calda vamos precisar de uma xícara de açúcar e uma xícara de água em temperatura ambiente. Vocês derretem o açúcar até ele virar aquele mel e depois adiciona água. Gente, lembrando, cuidado na hora de adicionar água porque espirra, tá? Para vocês não se machucarem. E aí vocês vão mexendo os dois até formarem uma mistura homogênea. Como o nosso pudim vai ser assado na parte de cima, enquanto a gente derrete o açúcar, já deixa a panela com água fervendo. É tipo o pré-aquecimento que seria do forno. Depois de colocar toda a calda na forma, a gente vai colocando a nossa massa no meio, para que assim a calda fique intacta, não se quebre na hora de derramar a massa. Depois de despejar toda a massa do pudim na forma, com cuidado, coloca essa forma dentro da panela que já estava fervendo e tampa, tá, gente? Passa 20 minutinhos e depois vocês espetem uma faca se ela sair limpa, porque o pudim já está prontinho. Lembrando que a receita vai estar aqui na descrição, então não deixe de dar uma conferida lá. Gente, fica assim, ó, depois de cozido já, já esfriou. Olha que lindo que fica, gente. Não só lindo, mas como muito gostoso. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para sempre estar recebendo aqui os vídeos. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!